Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo abordarei sobre uma famosa abstração gráfica que, sobretudo, é capaz de representar com excelente precisão o mapa sensorial do nosso magnífico corpo humano. Trata-se da figura de um homem um pouco deformado e também bastante desproporcional, conhecido como o homúnculo de Penfield. Verdadeiramente, por volta do ano de 1950, um ilustre neurocirurgião canadense chamado Winder Penfield, durante as suas pesquisas na tentativa de encontrar a cura para doenças neurológicas, como, por exemplo, a epilepsia, descobriu algo bastante interessante e significativo. Uma pequena região cerebral que, possivelmente, poderia representar o mapa sensorial do nosso corpo. Tudo isso graças a alguns curiosos estudos envolvendo choques elétricos. De fato, devido à ausência de dor apresentada pelo cérebro humano, foi possível aplicar choques elétricos em indivíduos acordados, perguntando para os mesmos o que eles estavam sentindo. Desta forma, através deste relevante trabalho, o Dr. Penfield conseguiu idealizar um mapa sensorial que refletia justamente a sensibilidade de cada uma das partes do nosso corpo, decidindo, posteriormente, representar essa área cerebral com um formato humano, dando origem ao homúnculo, que recebe em sua homenagem o sobrenome deste brilhante cientista. Todavia, o que realmente torna essa imagem notável é, sobretudo, a possibilidade que ela traz de tomarmos a consciência de que possuímos em nosso corpo algumas áreas que são, na prática, bem mais sensíveis a estímulos do que outras. Tudo isso representado graficamente pela imagem de um homem, que traz em evidência áreas proporcionalmente mais destacadas em seu corpo, por configurarem regiões mais sensíveis e, de maneira oposta, outras áreas bem menores, mais retraídas e praticamente sem nenhum destaque, representando as partes com menor sensibilidade. Contudo, pouco a pouco, notou-se que apenas uma única imagem era insuficiente para retratar o nosso mapa sensorial completo, somando-se assim a mesma outra imagem, um pouco diferente, contudo, com alguns pontos em comum, uma responsável por personificar o aspecto sensorial e a outra o motor. Assim sendo, passamos a ter uma representação para o homúnculo motor e outra para o homúnculo sensorial. O homúnculo motor localiza-se em nosso suco central no córtex frontal, a região mais importante para o funcionamento motor do corpo humano. Esta área, em conjunto com algumas outras regiões cerebrais, elabora e executa praticamente todos os nossos movimentos. Desta maneira, a imagem deste homúnculo destaca, em especial, a boca, os olhos e as mãos, devido à localização dos receptores dos nervos motores nessas regiões. O homúnculo sensorial, entretanto, localiza-se no lobo parietal, ilustrando assim a nossa capacidade de sensibilidade ao tato, à pressão e à dor, sendo que justamente nesta área específica, o nosso esquema corporal é representado, propositalmente, de maneira invertida, com o lado direito representando o esquerdo e vice-versa, tal qual ocorre com o controle dos lados esquerdo e direito do corpo pelos seus respectivos hemisférios cerebrais opostos. Ademais, o homúnculo sensorial também é encarregado pela nossa auto-percepção, ou em outras palavras, pelo nosso sentimento interior, informando-nos sobre a nossa postura, o real estado dos nossos órgãos, inclusive sobre os nossos músculos, trazendo dessa forma em sua representação um destaque especial para os lábios e para as extremidades corporais, reproduzidas com maior evidência em sua figura. Surpreendentemente, por coletar os dados relativos a nossa representação corporal, sejam estes sensoriais ou até mesmo motores, o homúnculo de Penfield pode ocasionar em algo bastante inusitado, conhecido como a síndrome do membro fantasma, uma espécie de percepção equivocada da existência de um membro que foi perdido por amputações acidentais ou inclusive intencionais. Isto porque, a grosso modo, embora o membro tenha sido efetivamente amputado, entretanto devido à presença da atividade de neurônios no homúnculo sensorial, torna-se uma missão quase que impossível deixar de senti-lo. E você, já tinha ouvido falar do homúnculo de Penfield? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br